Existem dois grupos de pessoas, aquelas que querem mudar o mundo e aquelas que efetivamente conseguem. Parabéns aos mais de 850 mil jovens que fazem da mudança o seu lugar de permanência. Obrigada por nos provarem diariamente que apesar de nos orientarmos tantas vezes pelas maiorias, são as minorias que fazem avançar o mundo. Legenda Adriana Zanotto